e para de olhar ele quando ele fica no Instagram no Facebook ou no WhatsApp você tem que parar isso porque eu vou explicar você nesse vídeo esse vídeo até o fim então quem eu eu sou especialista de relacionamento então vou ajudar você pelas dicas o que eu estava namorando que já foi um ano dois anos ou pode ser cinco anos com ele depois de um pouco tempo você quebrou esse relacionamento quebrou as casa então separou tá agora o que você está fazendo me fala no comentário se você faz isso que quando ele fica online quando ele está falando com outro ou pode ser você está olhando no Instagram quem ele deu o comentário então quem ele curte foto quem ele começa a seguir no Instagram então você está ficando preocupada certo então o que você tem que fazer no escaso se você não quer sofrer você tem que parar mas por que porque você tem que parar somente eu tenho saudade dela então por que eu parar isso olha amiga aqui você tem que atender uma coisa você é ex-namorada de seu namorado agora ele não importa você que você está olhando ele você está dando ou você está vendo o comentário dele ou por que agora ele está feliz com outra que ele está namorando ou pode ser ele já casou também ele tem filhos também mas ainda você está olhando Facebook dele algumas vezes quando você fica com saudade você entra no Facebook e busca o nome dele entra na página dele então começa a assistir os fotos ele não está perdendo nada no tempo não tem ele saudade ele está feliz na vida dele mas só que você está sofrendo sofrendo aqui você não perceber que quando você fica acostumado isso é isso é inteiro vida olha inteiro vida você vai fazer isso se você não vai parar hoje bloqueia ele que eu não quero ver você não precisa entrar no Instagram dele não precisa entrar no Facebook dele só você tem que parar isso então depois você vai ficar feliz quando isso acontece eu vou dizer a realidade você algumas vezes na noite você acorda veza ele ao pôde ser você não veza mas seu namorado veza isso que com quem você está falando então mesmo que ele também está sofrendo que você com quem você com quem está você está falando se ele ainda não encontrou outra garota mas vocês dois que na foi uma briga pior então separado então agora que ele está olhando você você está olhando ele mas ninguém queria falar então você pode fazer uma coisa que faz contato com ele fala com ele então volta mas se você fica no meio então você só vai sofrer então como que tem que fazer contato sem seu namorado bloqueia você então você está namorando online com indiano então como que você tem que fazer contato porque olha se você está namorando com brasileiro pode ser você sabia isso o que o que brasileiro gosta mas quando vem coisa de estrangeiro de indiano Paquistão Bangladesh então as homens estão um pouco diferente do que brasileiros como que só o indiano mora na índia então eu posso ajudar você no escasso que como que tem que voltar na vida dele como que você pode seguir ele no seu mão eu vou dar o seu dica ao plano você pode mandar mensagem no instagram ou deixar o link baixo na descrição vai lá cadastra sua vaga eu vou fazer fazer contato com você vou mandar mensagem no seu whatsapp então vou marcar horário com você olha amiga melhor é isso do que sofrer se uma vez você entrou no sofrimento então muito difícil sair disso se você está online falando com pessoa então está sofrendo primeiro tenta atender mentalidades de pessoa o que ele quer se ainda você não descobriu isso que ele está falando verdade ou mentira é muito difícil para mim eu vou ajudar você tá bom então olha amiga eu vou resumo esse vídeo que para de olhar o instagram quando ele entrou quando ele saiu última vez quando ele entrou no whatsapp ele viu sua mensagem ou não então ela está olhando o status também de whatsapp que ele já viu meu foto ou não algumas vezes ele não quer ver seu foto também mas quando ele entra no olhando outros fotos de whatsapp então infelizmente ele chegou no seu foto mas você vai dizer somente ele olhou minha foto também mas ele não quiser ele pode ser como que você vai saber pode ser ele você colocou cinco fotos no whatsapp ele olha o primeiro segundo mas depois três fotos ele deixou ele não queria ver isso também é um sinal para você que não fica no pé dele primeiro criar seu valor como que criar seu valor se você quer um vídeo especialmente sobre isso eu fazer você tem que deixar no comentário somente sim nós queria um vídeo como que você nos faz um valor que ele fica no seu pé tá bom então muito obrigado pessoal espero que você gostou do vídeo se ainda você não me siga no instagram ou deixar o link no discrame de descrição o link do instagram indiano summit então eu vou ajudar você muito obrigado pessoal fica com Deus então seu amigo indiano vai voltar de novo namaste e aí